Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O Departamento Nacional de Trânsito do Rio Grande do Sul, DENATRAN, confirmou que a partir de amanhã, 18 de dezembro, será iniciado um novo sistema de emplacamento no Estado, padrão utilizado no Mercosul. Conforme a assessoria de imprensa do DENATRAN-RS, já há um entendimento de que há profissionais suficientes capacitados para atender a fabricação das novas placas e atender a demanda. As novas placas serão obrigatórias para veículos zero quilômetro, transferências de cidades ou de propriedade e em substituições de placas com avaria ou que forem roubadas ou furtadas. O novo modelo das placas é de cor branca e contará com quatro letras e três números, além de um QR Code para a identificação dos veículos, o que deve facilitar a fiscalização por câmeras. Abertura Abertura